Nota que até essa questão de entrar, sentar e abrir, é trabalho elegente De saber pensar Cinco, tal, primeiro, segundo, terceiro, quarto item Olha, olha Isso a gente trabalhou quatro vezes Segunda, não, agora já pegou, já Tá, irmão? Então isso aí ainda é com a questão Com a questão sabe de que, irmão? Porque você tem que fazer aquele exercício, irmão É, lembrar daquele exercício Tá? Com tranquilidade Essa aqui é a aula, a aula prática, meu gente É a única aula prática que é bem trabalhada Seu comportamento, suas ações Suas emoções Vai mais pro meio um pouquinho, irmão Mais pro meio, mais pro meio, irmão Presta atenção no carrinho aqui, irmão Pra ficar muito fino, vá Quanto segundo é melhor Quanto segundo é melhor Simbora que ele vai Amanhã nós vamos repetir esses assistos Tão felizes? Tão felizes? Tão felizes? Felizes? Qual? Sempre tem uma coisinha Então a aula de hoje acabou E a gente amanhã volta de novo Grande abraço e até amanhã E aí E aí E aí